O que é o cara hoje? Jean, pô cara, eu sou fã dos eventos do Jean, acompanho os eventos faz tempo, assim óbvio, eu só fui conhecer o Jean em 2019, né Jean? Foi. Na FNAVAP, né, que o Edson falou, até ele falou, aquele que é o Jean, tá? Eu falei, pô, vou ver se eu consigo falar com o cara, tá? E a gente conversou lá. Conversou, conversou, né, e aí o... E o, pô, os eventos do Jean são eventos, cara, que já chega a 30 mil pessoas, aí cara, então é um... Sei não, essa é a média do ano. 30 mil pessoas é no ano, a gente passa por aí. Então, mas os eventos do Jean chegam a 30 mil pessoas que foram até lá, entendeu? Mas é nessa linha que eu quero dizer, né? Ah, tá. Então, são eventos muito grandes, que representam bastante pro nosso setor, então eu quis conhecer o Jean, agora conheci a história do Jean, né? Sim, sim. E, pô, Jean, e como que dá... você já era do mercado antes? Como que começou esse projeto aí? Foi muito legal, fiquei muito feliz com o convite, porque fala diretamente do meu começo, porque eu comecei com instalação, cara, instalava filme, estava falando de filme. Você era aplicador de película? É, não, eu era assistente. Ah, era assistente. Eu era assistente, meu amigo Tiago Sanches, um abraço, Tiagão, ele tinha uma lojinha, ele abriu a lojinha na raça dele, ele era apaixonado, ele não tinha nem habilitação, ele tinha carro, não tinha idade, já tinha carro, ele era apaixonado por carro. Eu gostava de carro, só que eu aprendi a gostar mais com ele, porque na loja dele era cheio daquelas pôster dos carros e tal, aí você vai se familiarizando com o negócio. Eu ia lá, cara, ajudar ele, e aí ele falou, não quer trabalhar comigo não? Aí eu fui trabalhar com ele, já tirei muita cola de vidro já, já juntei passar fio, é chato passar fio em carro, tirar, nossa, já, e aí nesse universo, né, de carro baixo, som que ele gostava muito, eu acabei me apaixonando pelo negócio. E aí, o que acontece? Ele conhecia a dona e o dono da 101, que era a Lourdes e o Daniel. Não sei se você chegou a conhecer. Não, conheci 101, mas não a... 101 eventos é o campeonato, né? Sim, sim. Eu vou falar que era, porque hoje não é mais os mesmos donos que administram, ela está mais focada em Minas Gerais agora, enfim, eles eram os maiores, eles viajavam o Brasil, literalmente o Brasil inteiro. Quando ele falou assim, que viaja o Brasil inteiro, eu falei, opa, carro, viaja o Brasil inteiro, não, cara, olha o dono passando ali. A gente falou no dia, a tarde o dono passou, foi no mercado. Caraca, já era para acontecer, então. E eu ajudando ele, só que, cara, ele não podia me pagar um salário, eu tinha que trabalhar. Era 18 anos, eu tinha, é. 18 anos, terminando a escola, aquela cobrança, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida. E aí, ele falou, vamos lá falar com ele lá, porque quem sabe você não consegue viajar com ele no final de semana. E aí, nessa que eu fui viajar com eles a primeira vez, eu estou adiantando, fui lá, conversando com o Daniel, o Daniel passa lá na empresa lá, eu fui lá com a minha mulher, fui no mesmo dia, foi no mesmo dia, era de manhã, eu fui no mesmo dia, conversei com ela, eu falei, ó, eu estou precisando de um fixo. Eu falei, vou trabalhar fixo para viajar todo final de semana? É, mas não vai pensando que é só isso, né? E aí, a gente, enfim, fui contratado e comecei a viajar o Brasil inteiro com eles, no campeonato. Vendo o carro, e naquela época, era a época fervorosa de Velozes e Furiosos. Sim, sim. Com essas alterações que a gente estava falando. Isso era 2006, 2000... É, 2005. Por aí, né? É, isso, isso. Era, e eles realmente, cara, era chamado o Brasil inteiro, viajei com eles para metade do país com eles, eu só não fui para o Nordeste com eles, o resto eu fui tudo, viajando com o campeonato. E dentro disso, cara, eu ia para os eventos, longe de mim, fala mal dos meus parceiros, mas olha, eu vou falar um negócio para você, cara. No começo, você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu chegava nas lojas e falava que era campeonato de som, os caras, no seu perfil, falavam, você está maluco, cara? Não, é isso, é bagunça, é a zona... E era mesmo. Era mesmo, é isso que... Era, os caras pegavam o campo de futebol e era tudo, cara. Os caras querem fazer borrachão na grama. E aí, o que acontece? A gente é uma tenda, né? Inflável, a gente fica lá medindo os carros o dia inteiro. Lá, 120, sem competidor, medindo o carro, medindo o carro, o cara parava um paredão de som do lado da medição e... Tocanhei. E aí, eu olhava aquilo e falava, mas cadê o organizador desse evento? Eu já tinha sempre... Meu senso crítico um pouquinho apurado, né? Sim, sim. E aí, eu ia lá, pedia para o cara, pô, me ajuda aí, cara. A gente está fazendo a medição aqui, não dá para ouvir. O competidor quer ouvir, falar o nome dele. Sim, exatamente. O competidor quer ver lá na tela. E aí, a gente conseguia, com muita conversa, tirar os caras dali. E aí, eu vi a criança andando no evento. E aquele som, aquela bagunça, aquela mulherada... Não que o nosso não tenha, eu vou chegar lá. É uma bagunça organizada hoje. E aí, eu falei, meu, não, não é possível. Aí, aconteceu que eu fui embora de Batuba, fui fazer faculdade. E eu saí dessa empresa. E aquilo na minha cabeça, cara. Eu gostava daquela vida, eu gostava de viajar. Só que aí, eu tive que vir para cá, voltei para São Paulo. Aí, eu voltei para Batuba de novo. Quando eu voltei, eles me convidaram para voltar. Isso, cinco anos depois. Eu voltei e eu fiquei muito amigo dos filhos dela. Então, para mim, cara, era uma diversão a viagem. Que era uma bagunça, né? Dos amigos ali. E toda aquela coisa de esperar o evento. Aí, o evento, eu gostava daquilo. Eu gostava de carro. Você conhecia muita gente diferente e tal. E aí, eu falei, ah, por que não? Aí, um final de semana sim, um outro não. Aí, eu e... Quando eu voltei, eu falei, nossa, agora eu librei. Por que eu não senti tanta saudade assim? Porque a bagunça continuava. Era um inferno, cara. E aí, nisso, eu já estava morando em São José. E eles passavam lá, me pegavam e a gente ia para os eventos. Aí, o Jonatas, cara, e o Bruno, falou, pô, por que os meninos, os juízes, né? Por que você não faz os eventos em São José, cara? Os nossos eventos lá, que era a gente que fazia. Cara, era muito grande. Era assim, assim, assado. Eu falei, pô, tem evento automotivo? Porque eu trabalhava na noite, cara. Eu sempre fui dos eventos, né? Eu sempre fui balada, show. E para quando eu fui para São José, eu não quis mais à noite. Porque eu estava... Mas você não era músico. Você não fazia o show. Você produziu o evento, tá? Sim, balada. Eu trabalhava em uma casa noturna. Eu trabalhei em várias, né? E aí, nessa época, eu já trabalhava fixo em uma casa. Então, nos finais de semana, dava para eu viajar. Porque era domingo só, né? E era sempre flexível os meus horários. Aí, ele falou, pô, será, cara? Essa bagunça. Eu falei... Bom, resumindo. Eu falei, se eu for fazer, vai ser cada um no seu quadrado. Nada de... Essa zona que é, não. Aí, ele falou, não, você está doido. Você não consegue. Eu falei, o quê? E aí, eu fiz lá nos cálculos, né? Cada viagem, a gente fazia as planilhazinhas. Assim, você gasta tanto. Mas, se faturar, fatura tanto. Tem que vender tantos ingressos. Aí, eu lembro até hoje. Dona Lourdes, ela falou assim, já esquece. Esse pessoal gosta de ficar tudo junto. E aí, eu peguei onde vocês faziam. Ah, e tal clube. Que é o clube Luz Brasileiro. Que é onde a gente faz até hoje. Fazia, né? Eu vou chegar lá. E aí, cara, eu... Eu cheguei no clube e falei, nossa, mas esse lugar é gigante. Gente, eu posso colocar o pessoal do som lá em cima. Que é um pessoal extremamente exigente. Que eles querem o espaço limpo, reto. Alinhar os carros dele. Que é energia, ponto de energia. Que é eletricista para ligar a energia dele. Gerador. Você tem que ter gerador para os caras. Falei, nossa, maravilhosa essa reta aqui. Dá para eles. Aqui tem um lugar lá que era... Parecia que foi feito para aquilo. Por borrachão. Que era um circo. Então, tinha um chão retão lá, fechadinho. Falei, aqui eu ponho isso. Lá naquele salão eu coloco as lojas, os patrocinadores, né? Os carros, os rebaixados que adoram ficar longe do bagunça. Porque eu notei isso, cara. Porque era assim, ó. A bagunça é gigante aqui. E os clubes de rebaixado para o outro lado. Os caras do som aqui. E os caras do rebaixado aqui. Eu falei, aqui, daqui. Aí ela falou, não, você não vai. Você não vai, você vai ver. Eu falei assim, não vou. Na minha cabeça eu já falei, eu tenho que colocar 50 seguranças aqui. Falando que é onde que é as coisas. Mas eu vou pôr. Cara, foi batata. Batata. Quando eu cheguei nas lojas e mostrei. Eu fiz um mapa pelo Google Maps, né? Que eu tirei uma foto. Desenhei, fui na loja. Expliquei, ó. É verdade. Eu concordo com você. Eu contava a minha história. Eu trabalhei na S101. E a minha meta, o meu compromisso é fazer assim. Você vai me ajudar? Não, se você fizer assim. Nossa, eu quero ir. Eu vou. Pode contar comigo. Todo mundo gostou do mapa. Já fui com o mapinha na mão. E com o objetivo, né? Você já se preparou antecipadamente ali. Porque eu já sabia. Porque esses meus amigos ligavam para a S101 pedindo para a S101 voltar. Entendeu? Porque para fazer lá. Só que eles não tinham como. A agenda não dava. E já faziam seis anos que não tinha nada automotivo em São José. E você já sabia que os lojistas se incomodavam com aqueles mesmos problemas. Exatamente. Como é que você vai falar para a sua esposa que você vai trabalhar no evento e olha lá as meninas dançando. É. Sim, sim. Não é problema nenhum, cara. Porque se tiver uma área, pode dançar em cima do teto do carro. Não. Eu acho o seguinte. Quando a gente falava. Se você... Se o evento se propõe a isso. O que não pode falar assim. É um evento de som automotivo. Mas chega lá é outra coisa. Tipo, o som é o secundário. Você entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. Tipo assim. Não. Se é um evento de som, o foco tem que ser o som. Não tem que ser tipo... Tipo assim. É sensualização. Esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Porque aí... Mas se o evento é para ser uma coisa. Se é para ser de som. O foco tem que ser o som. Tem que ser o som. É. Como tem outros eventos. O SK Friends aqui faz também. O foco é o som. Sim. Que é a de qualidade, né? Exatamente. É o mais interno. Então tem como você, como você também está falando, organizar um evento que vai ser o que você está se propondo a fazer. O que você não pode deixar ser qualquer coisa, entendeu? Sim, então. E aí foi essa a missão. E aí o que eu fiz? Desde o início eu deixei bem claro o quê? Isso aqui eu até brigo com os meninos, com os designers, às vezes que esquece de colocar. É um evento para toda a família. Sempre. Eu deixava bem grande isso aqui. Era bem claro. Porque eu queria que o pai de família, pô, vai ter som, vai ter encontro. Porque, cara, eu tinha uma visão para mim. Assim, você aprende a ver carro, a gostar de carro com o seu pai, com o seu tio. No meu caso que foi criado com meus tios, todos eles tiveram carro turbo. É Opala. Meu, eu era louco para os carros. Diplomata, aqueles bichão pretão mesmo assim, entendeu? Sim, sim. E eu desde cedo vi isso. Então, com o que eu aprendi? Com o mais velho e tal. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, não, tem que ter um ambiente. Tem que ser um ambiente familiar. Para o pai, vamos lá, filho, o pai vai te mostrar esse carro aqui é X, esse carro aqui é Sado, entendeu? E aí eu não tinha, não tinha. E com essa bagagem de viagem para os eventos, cara, era raríssimo. Raríssimo eu ver um evento que me causasse vontade de ir embora nas primeiras horas, entendeu? Mas eu estava lá trabalhando, então vamos lá, né? E conseguir, como eu falei, implementar essa ideia para o pessoal, eles apoiaram e foram. E aí eu falei, não, é para toda a família. Tanto que o primeiro evento, cara, os caras escapavam. A gente teve, né? Foram 10 anos e 4 edições por ano. Então a gente aprendeu ali a duras penas mesmo. Que a gente sabia que moto, você tem que colocar uma entrada para ela específica, entendeu? Você não pode deixar... Senão vira bagunça, né? Não, você não pode deixar ela passar na portaria normal. Porque o cara vai escapar para o evento e ele não quer saber. Ele quer ficar andando no evento, cortando de giro. É como você falou, não era essa a proposta. É. Você aperte completa. Quer expor? Vamos expor lá no salão. Lá no salão, enfim. E aí a gente conseguiu fazer esse layout onde a gente tinha o espaço do lojista. Para o lojista expor o trabalho dele com os próprios clientes. E aí a gente conseguiu agregar as marcas. As marcas vinham junto com os lojistas, montavam seus stands, né? Uma área do lojista e uma área dos fabricantes. Todo mundo junto. Então acabava que virando um negócio. Porque a marca mandava seus técnicos para dar explicação para os lojistas, entendeu? Então acabou que virando assim, não só um campeonato. Que era que todo mundo conhecia, o evento automotivo era campeonato. Não era encontro, não era uma feira. E aí como a gente foi vendo que essa parte começou a andar sozinho. Que a gente tinha, não, né? Tem um time muito forte que começou a vender. O evento se vender, que as marcas estavam realmente comprando a gente. Estava trazendo atração para o evento. Porque como eu falei no começo, carro show, paredão, tudo. Traz modelos, brinde, presente. Eles começaram. E essa parte começou a andar sozinha. Foi aonde a gente migrou para os shows. Que sempre foi uma vontade minha. De shows específicos, né? Tipo, que toca no carro da galera, né? Os DJs que tocam no carro desse pessoal que gosta de som. E aí que foi quando o evento realmente explodiu de vez. Nosso primeiro evento, cara, né? Eu digo que o turno show começou grande. Porque hoje, assim, eu trabalho com isso a vida inteira. Para você colocar mil pessoas no lugar, é um trabalho. Mil pessoas pagantes, então, é mais difícil ainda. Nossa, e aí a gente trabalha... Eu quis fazer um evento democrático, né? Tanto que minha primeira briga com o espaço, eles queriam cobrar na época. Era um valor, assim, 30 reais num estacionamento há 10 anos atrás, cara. Era um absurdo. Era um absurdo. Absurdo. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Primeiro X de carro, vamos cobrar 10? Não, mas aí você me quebra. Eu falei, cara, você está pagando... Eu estou te pagando aluguel. Eu vou te dar... Você vai ficar com o estacionamento. Isso é uma coisa que o pessoal do público do turno show... É importante saber que a gente vai chegar lá o porquê da dificuldade de produzir o evento hoje. Vamos negociar, cara. A gente vai encher isso aqui de carro. O primeiro evento foi 3.500 pessoas pagantes. Então, assim, aí até o X de carro cobrou 10, né? E depois ele foi cobrando 20. Depois, acho que é do meio-dia, ele cobrava 20 reais, uma coisa assim. Por quê, cara? Não é você e a sua esposa que vai para o rolê no turno show. O turno show vai para a família inteira mesmo. Porque o slogan pegou, entendeu? Então, o ticket tinha que ficar saudável para a família curtir. Porque ela não vai só... É o combustível, é o carro, né? Sim, sim. Tem todos os outros custos. O evento, ele tem a duração... Ele começa às 9 da manhã e vai até 6, 7 da noite. Porque é a hora que o pessoal começa a querer ir embora. E isso com o show, então, piorou. Ficou um pouquinho mais tarde. E aí, a gente quis fazer um evento para a família mesmo. Um evento barato, que ficasse bom para todo mundo. Entendeu? A gente não queria ganhar a vida no evento, não. Então, o evento começou assim. Então, cara, quando você tem um evento bom, uma qualidade... Não, explodiu. Primeiro evento... Aí eu falei, opa... No primeiro já foi um... 3.500 pessoas. Os donos lá, né? Os donos não, né? Os gestores lá do clube ficaram impressionados. Porque eu nunca tinha visto... Porque lá já acontecia evento automotivo. Mas nesse perfil. Era tudo no mesmo lugar ali. E... Entendeu? E era mais bagunçado. Primeira vez que eles viram uma organização melhor. Sim, sim, sim. E isso, cara, eu não fiz sozinho. É importante frisar isso. Que os patrocinadores foram peças-chave. Porque eles ajudavam mesmo, cara. Eles pegavam a equipe dele, ajudavam a estacionar os caras. A gente tinha uma equipe grande. E tanto eles foram ajustando. Ó, aumenta mais o espaço dos stands e tal. E a gente foi atendendo. A gente tinha essa conversa. Porque era eu, né? Eu tinha que conversar. Eu, na época, minha sócia também ajudava bastante. Era tudo por e-mail. Tudo que... Onde que tinha que ligar o quê. Tamanho. Tudo bonitinho, né? E aí a gente conseguiu fidelizar esses patrocinadores. Uma parte. Que a outra parte eu tinha que convencer de novo que o evento ia acontecer. E aí, quando uma coisa que também o pessoal achou que não ia dar certo. Um atrás do outro. Porque não é mais ou menos. Não é ter um espaço de três meses quase. Porque a gente tem em abril, agosto e dezembro. Que abril é abertura. E a gente tem o de verão também. Que faz oito, sete anos que a gente tem em Caraguá. Agora a gente deu um time também. Porque o negócio de gestão da prefeitura é complicado. Eles estão cobrando. Eu já até vou falar agora que a prefeitura lá está segurando um pouco a gente. E a gente com essas quatro edições. O pessoal falava, não, não vai dar certo. Não, está muito próximo. Os patrocinadores, como vai ter de novo? Falei, cara, confia. Confia porque era absurdo. Quantidades de engajamento que a gente tinha depois do evento. Quando é o próximo? Quando é o próximo? Falei, não estou perdendo, não estou fazendo nada mesmo. Vamos fazer outro. Fizemos em agosto. Nasceu em agosto, né? Aí virou o ano. A gente fez em agosto, a gente fez em dezembro de novo. Público maior. Bateu quatro mil pessoas. E aí a gente abriu no ano seguinte, em abril de novo. E agosto, aí foi assim. Só crescendo. Cada evento, mais marcas chegavam, mais público e mais reconhecimento. E aí explodiu mesmo quando a gente colocou o show do Gria Hip Hop. O Gria estava começando ele, né? Estava começando. O primeiro grande show, eu só falo com propriedade e sem pestanejar, que o primeiro grande show dele com público grande foi o nosso. A gente tem fotos aí, que depois a gente vai postar. Ele é magrinho, magrinho. Hoje o bicho está gigante, gigante em todos os sentidos, porque o cara é sensacional, cara. A gente viu, a gente ficou muito feliz com o crescimento dele. Não é que o Tony Show fez ele chegar onde ele chegou, não. Ele cresceu por mérito dele, mas o primeiro, porque ele era de Brasília. E aqui, se eu não me engano, um show antes que o pessoal gostava dele era em Posto de Caldas. Mas era um evento menorzinho e tal. E aí a gente pegou o time, porque a gente ouvia o público, né? Porque o povo pediu, pedia muito. Falei, vamos ver qual é o estilo do rapaz. Porque a gente queria também, os artistas que tocavam no Tony Show, tivessem essa consciência de nada muito agressivo. Entendeu? E aí, quando a gente anunciou ele, a gente se espantou já nas vendas, né? E eu lembro que o evento começou lá, em São José começa muito cedo. Começa às sete horas da manhã o evento lá, a fila já se forma. E o show, a gente, no começo, no primeiro show, que era uma coisa também que eu sempre quis. No primeiro ano do Tony Show não teve shows, era só carros. Era só encontro, eram as manobras, os burnouts, o campeonato. Porque o nosso campeonato foi por sete anos, o maior campeonato da 101 também. Isso foi muito bacana, porque, pô, eu cresci lá e, de repente, a gente estava fazendo o maior campeonato deles, né? E com isso, a gente viu que... Que hora que vai colocar o show? Tem que ser o show depois da competição, porque tem a premiação, o povo não pode perder o show. Então, eu coloquei o show às sete horas da noite. Cara, é incrível. O pessoal chega às sete horas da manhã, e fica o dia inteiro, das sete às sete da noite. E, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o rapaz, o pessoal gosta dele mesmo. E eu lembro que no primeiro show deles, a gente teve um errinho lá, no layout do palco, eu deixei a parte lateral vazada, invadiram. E aí, eu lembro que o Alê, da 7008, ele estava com a gente nesse evento, ele fez um vídeo desse momento, dele chegando. Eu conversei com o Márcio, que é empresário dele. Cara, vamos colocar ele no carro, ele chegando... Porque um dos patrocinadores tinha uma Ferrari e uma Porsche Panamera. Vamos colocar as motos juntos, vamos deixar ele entrando no carro. O cara, não, vamos, vamos. O empresário é super, né, solícito. E ele entrou no primeiro show dele com a gente, desse jeito. Tanto que esse vídeo aí viralizou com o Alê, depois que o Alê fez. E aí que o evento foi pegando... Tanto que quando a gente tem três por ano, a gente posta, todo mundo acha que vai ele de novo. Se puder levar só ele, é só ele. E aí foi isso, cara. A gente, com esses dez anos que a gente vai fazer agora, cada evento era um time de youtubers, um time de manobras radicais novo, né? Que aí eu e o Fran foram os primeiros eventos automotivos a começar a levar esse pessoal. Porque eles falavam de carro, filmavam as suas rotinas lá e tal, mas não iam para eventos. Não demonstravam. Não, eles não iam. É, exatamente. Aí a gente começou a chamar e divulgar eles. E aí que, cara, a gente sabe que a internet hoje, o poder da internet... Ah, hoje é absurdo, né? Até você consegue... Hoje o foco de vocês em divulgação é principalmente a internet. É, 98%. 98% que outros dois. É eu que vou na loja, é eu que converso. A gente não imprime flyer mais faz uns cinco anos, tirando a pandemia. Poxa. Porque comecei a medir, né? A gente fazia uma pesquisa, por exemplo. A gente fazia uma adesivagem, cara, que a gente adesivava mais de 300 carros. Na São José. Era um negócio de... A gente começou a ter um problema que ponto de venda não queria a gente mais. Pô, porque era muito dinheiro que eles não queriam ficar. Sim, sim. Muito dinheiro assim, né? Porque... Movimentava muito naquele dia, era perigoso. Sim, é. E posto de gasolina não deixava a gente adesivar mais. Porque... O público fiel, cara. Por que que acontece? O adesivo era o ingresso do cara. Ele pagava 10 reais e a gente mandava até o adesivo. A gente tinha uma visão, assim, era em Primax, nossos parceiros que faziam pra gente. O que que é o normal de show? Não sei se aqui em São Paulo existe isso ainda, né? Mas aí você tacar o adesivão atrás do carro lá, grandão. O nosso não, né? Até o adesivo... Parecendo aquelas campanhas políticas. Exatamente. Até o nosso adesivo era customizado. A gente tinha uma designer boa. A gente... Toda a arte do evento, a comunicação do evento era padrão. Né? Tinha os flyers. Na época a gente usava cartaz também pras lojas. E o adesivo, cara, era a mesma arte do flyers. Flyers, né? Com todas as atrações, os horários e tal. Então a pessoa se identificava rápido ali. Exatamente, é. Toda a comunicação era... A gente apanhava ali. Era dois meses, assim, desenhando. Ah, não gostei. Entendeu? Porque o que é que acontece, cara? A gente é de customização. Você entendeu? Então a gente tinha que falar a linguagem do nosso público. E o adesivo tinha que ser bom. A preocupação já chegava com isso aqui, ó. Vídeo, ó. Borrifador. Licença, borrifadorzinho. Esse adesivo vai marcar... Não, cara, fica tranquilo. Adesivo de qualidade. Você vai puxar, ele vai sair inteiro. Não vai ficar marcado o seu vidro. Então, assim, eles iam, cara. Ah, você tem que pôr nesse cantinho aqui e tal. Entendeu? Então a gente adesivava 300 carros. Nossas finais era mais ou menos essa média aí. Era 10 reais, pô. 10 reais o cara pagava o adesivo, ganhava o ingresso dele. O próprio adesivo era o ingresso dele. E, inclusive, o pessoal sente muito a falta disso ainda hoje lança o evento e já pergunta quanto que é a adesivagem. Isso, na época, a gente cobrava 10 reais. E ele adesivava, ajudava a gente a divulgar e estava lá com a gente. Pagava o estacionamento e quem mais ele fosse, né?